A Bramaria, um dos pontes mais badalados da região, agora também é destaque nos almoços. São pratos especiais que já são sucesso entre os amantes da boa gastronomia. Aqui na Bramaria Restaurante e Cervejaria, o almoço é ainda mais especial. São pratos executivos de dar água na boca. Como sugestão, nós temos aqui esse filé de peixe grelhado que acompanha com legumes salteados na manteiga, purê de batata, arroz branco e uma saladinha irresistível. Temos também um outro prato que é sugestão aqui do chefe da casa. Nós temos aqui um filé de frango à parmegiana com fritas e arroz branco. Que tal? Vem pra cá! E aí, gostou das sugestões? Mas tem muito mais. É com você, Tati! Uma dica bacana pra você que gosta de uma cerveja gelada é o Happy Hour da Bramaria. De terça a quinta, das 6 às 10 da noite, com Brama à vontade por R$ 24,90. Outra dica é o Happy Food, de terça a sexta-feira, das 6 da tarde às 8 e meia da noite, com mesa de frios padrão Brama e Brama à vontade por apenas R$ 34,90. A semana inteira eu caio na zoeira, eu abro e fecho o cabaré, segunda-feira eu vou pro bar.